Olá FF, muitos parabéns pelo espectáculo, como sempre, fantástico. Sei que estás em ensaios para o Simón no musical, queres falar um bocadinho sobre ele? Tive a oportunidade no concerto de hoje de fazer publicidade a este grande musical que vai ser feito sobre a Simón de Oliveira, em que é para nós, enquanto atores, um privilégio ter a Simón a protagonizar a sua própria história, um musical biográfico, com a biografada presente neste musical. Acho que é uma novidade, naquilo que se faz em teatro musical, acho que é uma grande novidade. E, portanto, as expectativas estão muito altas, mas o trabalho está a ficar muito bonito, estamos em ensaios. Cada dia se constroem, se descobrem coisas mais incríveis e que estão, no fundo, a congeminar um grande musical e uma grande história. O facto também de revelarmos um outro lado da Simón, que as pessoas acham que se calhar conhecem, mas não conhecem, pois é muito bom trabalhar com ela, porque ela é, sem dúvida, um espírito muito jovem, um espírito livre, e esse tem sido o seu marco ao longo da sua vida. Para nós, enquanto atores e enquanto músicos, fazermos parte deste momento histórico, também no percurso de Simón, é um privilégio enorme. Vais fazer dois personagens... Mais, mais do que dois. Pois, mas pelo menos dois muito especiais. Enrique Mendes e Carlos do Carmo. Como é que está a ser? Uma responsabilidade enorme fazer de Enrique Mendes e de Carlos do Carmo. Está a ser uma experiência muito interessante conhecer também algumas histórias, não só aquelas que estão diretamente relacionadas com a Simón, mas também a minha pesquisa sobre essas duas pessoas que fazem parte também da nossa cultura. Confesso que fazer de Carlos do Carmo é um desafio muito interessante, porque terei de cantar, e estou a fazer um Carlos do Carmo com a minha idade, com 30 anos. A responsabilidade é enorme, mas o desafio é muito interessante e muito gratificante também para o trabalho de ator e de músico. Projetos teus, para além do musical? Os projetos meus, neste momento, estão um bocadinho em pausa, dado que estou completamente focado neste musical que estamos a fazer, e que muito trabalho ainda bem nos está a dar. Depois desta fase de Simón, o musical, então, a Calmar, aí sim, novo single, novas músicas, muito dentro deste formato que viram hoje aqui em Carneiro, cada vez mais estou próximo daquilo que me define enquanto músico e aquilo que eu acho que vai fazer parte do meu percurso enquanto profissional, e de certa maneira a imagem que eu quero deixar também no meu percurso para as pessoas que estão interessadas em ver o meu porto. Obrigado. Obrigado.